Lojas King, mais um endereço em São José dos Campos, na rua 15 de novembro e tem paredão de ofertas pra vocês. Vem comigo! Quais são essas ofertas incríveis, Ricardo? Tábua de carne a partir de R$ 21,99, uma linda faca tramontina por R$ 39,99. Além desse kit caipirinha, né? R$ 14,99. Quer mais oferta? Vem pra cá, Lojas King. Lembrando que você tem loja em Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Jacarei e duas aqui em São José. Oferta boa? É aqui, Lojas King. Oferta boa? É aqui, Lojas King.